O horário de verão começa a zero hora deste domingo 20 de outubro e vai até o dia 16 de fevereiro do ano que vem. Com a mudança, os relógios devem ser adiantados em uma hora em 10 estados do país, além do Distrito Federal. O horário de verão busca economizar energia durante os meses mais quentes do ano e cujos dias são mais longos. Na última alteração de horário, a economia chegou a 160 milhões de reais, de acordo com o operador nacional do sistema, de São Paulo, Leonardo Meira.